Salve rapaziada, firmão no pipão, vídeo novo no canal, bora fazer o teste aí ó, da pipa do Free Fire, pipão muxa-muxa de 72cm, demorou? Rapaziada, quero mandar um salve aí pro brother Prajola, da equipe Suburbanos, e a mulher dele, Regina, vieram me visitar aqui mano, levaram uns pipinha, show de bola, cara muito humilde mano, com mesa demais, Prajola e Regina, um grande abraço a vocês, demorou? Agora bora pro teste do pipão, acompanha aí, tamo junto. Rapaziada, uma breve explicação aqui ó, essa pipa eu uso com a casca virada pra frente, certo? Só que ela é praticamente desenvergada, ela envergou sozinha aqui ó, justamente por causa da casca mano, da taquara que tá pra frente, beleza? A rabiola eu coloquei 25 voltas, cabelinho de anjo e as fitas passadas, em uma distância de 16 a 17cm, demorou? Bora pro teste. Rapaziada, esqueci de falar pra vocês, o estirante dessa pipa é de 3 pontas, beleza? Se não ela dá tata, certo? É de bola, pra quem gosta de dar uns passadão, perfeita mano, murcha bastante. Olha como murcha rapaziada. Murcha muito aí rapaziada. E lembrando mano, as medidas dessa pipa, eu vou deixar novamente na descrição do vídeo, beleza? Vale muito a pena mano. Vai por baixo, em direitos, sai puxando e passa direto. Linha lisa, perfeito. E o rapazão? Aquele de rabiolão lá. Rabiolão vermelho aí rapaziada. Tá muito papado. Ó, muito show essa pipa, vale muito a pena fazer. Ó, ó como fecha, ó. E parece que não tá puxando nada rapaziada. É molinha mano, molinha demais. Rapaziada, tá subindo um pipinho ali, estradinho ali ó. Será que não é vai pro relo mano? Não sei se a câmera vai dar pra pegar aí, mas tá subindo bem ali ó. Pipa do free party vai pro relo hein rapaziada. Se perder, a alegria da xefa. Rapaziada, tão mandando muita linha aqui mano. Não sei se dá pra aparecer na câmera não. O outro pipinho lá ó, tá mandando muita linha também. Bora ver mano, bora pro relo. Foda dessa pipa rapaziada. Se mandar muita linha mano, ela fica ruim pra responder. Devido a ela ser muito mole. Entendeu? Como tá longe, tá longe que vamos. Não é aquele manjinho piar hein mano. Tem uma noção hein. Não é bom, não. Tá ali só por baixo pra levantar. Pichão rapaziada, eu cortei. Pichão rapaziada, eu cortei. E esse com a pipa mole, molenga. Cara, a pipinha saiu puxando por baixo. Bateu na linha, foi morto. Beleza rapaziada. Agora eu vou enrolar um pouco aqui. A pipa, finalizar o vídeo. Morou? É nóis. Acho que deu pra aparecer o relo aí no vídeo, se não deu. As pipas tão muito longe. Certo rapaziada? É nóis. Rapaziada. Eles viram aí mano. Pipa mole, molenga, molenga de tudo. Ela é boa quando ela tá um pouco mais perto. Quando isola, ela deixa muito longe aí. Aí complica mano. Beleza? Eu vou recolher ela aqui, dar mais uns rastão. Teste da pipa Free Fire com relo hein mano. Saldo positivo. Pichão rapaziada. Ali eu cortei aquele pipinha. Ele subiu na barriga. Tomou relo, foi embora. E mais esquema dessa pipa aqui. É linha lisa mano. Vai mandando linha. Isola e Passadão mano. Pichão. Morou rapaziada? Dá umas arrastadas aqui. Finalizar o vídeo. Quem gostou deixa aquele like pra fortalecer o canal. Quem ainda não é inscrito, clica no botão vermelho aí embaixo. Inscreva-se. Ative o sininho. Vai receber todas as notificações. Se eu não postar mais nenhum vídeo ainda esse ano. Um feliz ano novo abençoado a todos. Morou? É nóis. Tamo junto. E aí? Se inscreva no canal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.